Imagine um lugar onde mora o sossego e a tranquilidade. Santa Teresinha, aqui tem um AP MRV pra você. No Piazza Sirena você tem um encontro marcado com sua nova vida. Venha morar em uma região com alto potencial de valorização. Um lugar ideal para construir o futuro da sua família. Apes de dois quartos com opção de área privativa, playground e toda a segurança de um condomínio fechado. Aproveite o subsídio de até 55 mil reais do Minha Casa Minha Vida e venha morar no que é seu.